Chegamos! Estamos em Birmingham Birmingham é um lugar que venta muito que a gente descobriu e olha as plantas olha a mala Segura tudo Lembra que eu fui pra Inglaterra e fiquei mandando uns snaps muito loucos MANGA E eu não falei porque que eu tava lá e ai ficou todo mundo Ai meu Deus, várias crianças guardas de trânsito Hoje você vai entender porque você que está aflito em casa porque não sabe muito bem o que vai fazer da vida mas ao mesmo tempo acredita que tem habilidades muito legais que você gostaria de explorar só que nas faculdades que tem à sua disposição não tem os cursos que você acha que podem aproveitar ao máximo as suas habilidades e por isso está frustrado, chorando, tristinho, querendo querendo um cafuné querendo um agradinho querendo uma coisa que acalente seu coração querendo um rumo pra sua vida Eu sou Jout 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 e eu vou te ajudar neste momento de dificuldade porque é isso que a família faz e nós somos uma família não é mesmo, Caião? É isso ai, Juliana! Vamos começar! Olha, onde a gente está? na ICC que é International Conference Center porque a gente vai fazer uma Conference International num center O que que você está fazendo nesse sofá Jout Jout? Esta é uma conferência que está acontecendo em Birmingham no Reino Unido na Inglaterra mais precisamente e eu estou aqui Hanging a Embaixada Britânica do Brasil está fazendo um intercâmbio de diretores de cursos técnicos escolas técnicas e ai pegaram os diretores daqui e levaram pro Brasil e ai pegaram os do Brasil e trouxeram pra cá e ai está todo mundo tipo aprendendo sobre as soluções que o outro país dá pras coisas e ai a gente veio pra registrar esse momento e ai no meio do caminho encontramos esse sofá e ai eu falei este é um bom sofá pra falar sobre esse assunto porque ele é feito de veludo roxo e tem diamantes falsos porém diamantes ainda assim mas porque que a Embaixada Britânica me chamou para cobrir este momento lembra que eu fiz um vídeo que eu vou colocar aqui tem espaço aqui? ou aqui é melhor? que eu vou colocar aqui sobre habilidades especiais e sobre como a gente as vezes não é bom numa coisa que todo mundo é bom mas é bom numa outra coisa e ai a gente pode ser jardineiro porque a gente quer muito mexer com plantas só que a gente não considera essa opção porque na verdade o mundo diz que é esquisito ser jardineiro e você fala que eu não vou ser jardineiro mas na verdade no seu coração você quer tudo que você quer na sua vida é ser jardineiro então ah é isso ai lá no Reino Unido tem essa galera que trabalha com escolas técnicas e ai a Embaixada Britânica no Brasil veio com essa iniciativa pra mostrar que dá pra ser feliz também fazendo uma escolha que não é talvez a mais óbvia mas que ainda assim tem todo o mérito do mundo não é mesmo? então nós vamos começar com imagens de pessoas de terno pra dar um tom mais de seriedade sabe? tá vendo essas pessoas todas? todas elas? todas lá em baixo ali aquelas que estão saindo daquilo lá todas 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 trabalham com o ensino técnico no Reino Unido TODAS Música olha adultos definindo o futuro de uma nação eu acho não sei na verdade ai muito bem consegui arrastar Conciane pra fora da reunião que ele tava pra encher ele de perguntas olha Conciane ele é diretor do Instituto Federal de Brasília não é de Brasília? de Brasília de Brasília Conciane me conta tudo os institutos federais eles são escolas de formação profissional que cumpra todo o leque de educação no Brasil desde os cursos de qualificação que os cursos de uma semana, um mês, dois meses até os cursos de doutorado doutorado? sim a gente veio aqui pra ver o que eles estão fazendo o que a gente faz diferente lá o que a gente pode aprender com eles e eles estão nos visitando e eles foram pra lá né também sim, eles estiveram lá nós recebemos dois diretores de college de ingleses estão passando lá uma temporada no instituto pra aprender mas como que faz pra entrar nisso? a gente entra no Instituto Federal de Brasília por dois caminhos pelos sorteios pra quem faz curso de qualificação pra quem faz curso técnico e pelo SISU que é quem aproveita a nota do ENEM pra fazer um curso superior sorteio? sorteio fiquei muito confusa com o sorteio mas aparentemente é realmente um sorteio eles sorteiam você se inscreve e aí eles te sorteiam mas isso é uma coisa ótima por que? ele vai falar por que agora e aí a gente oportuniza pra qualquer pessoa entrar nós temos desde morador de rua até gente que estudou nas grandes escolas como Galoá, Leonardo da Vinci etc morador de rua foi isso mesmo que ele falou mas aí como é que o morador de rua vai pra escola? como é que ele vai pegar ônibus pra ir pra escola? não tem dinheiro? não tem nada? vai explicar agora também se o estudante não tem condição econômica se ele tem dificuldade a gente dá auxílio pra transporte auxílio pra alimentação auxílio pra comprar material entendi mas se a pessoa tem condição ela também não paga? também não paga não paga absolutamente a escola é 100% gratuita até o material de idade que a gente dá gente! agora idades eu tenho estudantes que são bem jovens 14 anos, 15 anos que é o pessoal que entra pra fazer o nível médio integrado com a educação profissional ele sai com 17 passa na escola o dia inteiro comida, material, patati, patatá até terminar o curso com 17 anos eu tenho pessoal que entra na escola com 25, 30, 40, 50, 60 e eu tenho um aluno com 70 anos que coisa boa! aliás nós temos turmas específicas pra esse pessoal que tem mais de 60 porque nunca é tarde para aprender ai você fala mas eu disse Brasília, eu não moro em Brasília filhinho tem instituto federal no país inteiro são 608 campi em todos os estados do Brasil e você sai super maravilhoso pro mercado de trabalho quentinho, quentinho, prontinho disputado a escola é aberta pra todos pra todos mesmo então não faz diferença se você é pobre ou rico não faz diferença se você é surdo ou ouvinte não faz diferença se você é cego se você enxerga se você é cadeirante, autista tem alguma dificuldade qualquer de aprendizagem é disléxico a escola recebe todos mas é legal que lindo o Conciane me abraça isso foi maravilhoso ai depois desse pequeno interrogatório com o Conciane lindo a gente pegou um trem tchuuui é tchuuui? que fala? é tchuuui tchuuu é tipo tchuu tchuu tchuuu é tchuuu inglês que eles são tchuuu tchuuu itchuuu tchuuu 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 a La Rod'Yb be Sansa tchuuu 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 e a quantidade de Shvers que tem aqui é tchuuu e tchuuu tchuuu para as senhoras até fazer maquiagem de ferimentos, para o cinema e aí tem uma competição, é tipo uma olimpíada de habilidades específicas tipo... não, deixa eu mostrar os exemplos visualmente é uma competição de edição de vídeo, eu sei fazer isso eu posso participar dessa competição? um pouquinho, não? melhor não, né? eu sei o que você está pensando, porque eu também pensei isso ah, muito legal, muito bonito, tá aqui competindo de encanador, de eletricista, de pedreiro mas aí chega no Brasil, tá romântica essa ideia porque vai chegar no Brasil, vai ser um salário muito ruim, condições miseráveis de trabalho então assim, não é bem assim que a banda toca no Brasil aí o que foi que eu fiz com essa dúvida que eu também tive? sentei todos os reitores ali no chão olha que graça e aí falei, não está romântica essa ideia? aí eles falaram as seguintes palavras nem sempre o trabalho bruto que a gente imagina que ganha pouco verdadeiramente ganha pouco quando você olha para os dados que o Ministério do Trabalho levanta da massa salarial o salário dos técnicos de nível médio ele é maior do que de muitas profissões de nível superior os pedreiros no Brasil ganham mais do que muitos profissionais do que a maioria dos profissionais do escritório mas pedreiro tipo pião de obra mesmo? pião de obra mesmo ou mestre de obra? não, pião de obra as próprias novelas brasileiras demonstram quem que é o pobre? é o trabalhador quem que é o hippie? é o cara do escritório o que vale é pensar, fazer, está tudo errado quem faz é pião, quem pensa é nobre é daí que vem derrubar essa barreira está sendo um trabalho muito árduo enquanto na Europa o pessoal tem um engenheiro para cada 20 técnicos nós temos 20 engenheiros para cada técnico a gente tem muita gente projetando e pouca gente fazendo não tem nada de mais importante ou menos importante o que é mais importante? você projetar o prédio ou pôr o prédio de pé? as duas coisas são necessárias agora alguém tem mais facilidade de desenhar alguém gosta de ficar no escritório e alguém detesta ficar em escritório alguém gosta de ir para o campo então não há rigorosamente nenhuma deficiência intelectual, social, moral ou qualquer coisa assim o que há verdadeiramente é um preconceito danado 92% dos alunos que incluem o técnico já estão empregados é um número fantástico de empregabilidade 92? 92,5% dos alunos que incluem o técnico já tem emprego e com essa eu encerro o primeiro vídeo das aventuras de Jut Jut no Reino Unido com a embaixada britânica no Brasil 100% dos alunos, igual o que é mais para a perna 3 anos 3 1 2 2 3 4 3 5 7 6 5 4 1 4 6 7 Não quer? Não quer? Isso que falta. É o mesmo? Ah, esse ele quer! Que amor! Você é tão gentil com seu amigo! Uuuuh! Construção! É uma possibilidade! Uuuuh! Eu acho que isso são órgãos de verdade! Vocês são não? Uuuuh! Que agonia! Por que a gente parou de arrumar os cabelos assim? Agora a gente tá com o foco lá em cima e acabou! Look do dia! Que coisa mais maravilhosa! Gente, eu quero fazer isso! Achei, minha profissão! Eu sei que o importante aqui são as unhas, mas olha esse cor aqui! Isso tinha que estar num museu! Só obras de arte! Um aviso! Eu não sou maior que ele! Nem do tamanho dele! Caio, mostra aqui rapidinho! Essa é a Mari! Ela vai aparecer várias vezes! Ela tá de J-Lo! Tá de J-Lo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!